Aqui, ó Salve família, boa noite Salve família Boa noite Fala mais não, mano Pera aí que eu tô lá e tá muito alto Fala mais não Ao vivo na live Ao vivo na live Fala um oi aí meu ouvido, fora viagem Ó quem tá streamando aí Eu Demorou, deixa eu fechar Deixa eu fechar o LOL aqui O LOL? Fala pro LOL, bateu liga flash Liga flash, me joga Aí, ó Já vamos abrir a live Lá eu dou mais barra que aqui Então Lá é praticamente mais fácil É, lá é mais fácil que eu vou te pegar Manda aquele ranger fudidão, tá ligado? Ah, você é jungle? Você é jungle? Você é jungle? Você é jungle, você parte Você joga no lead Tá certo Quem quer descer lá nas casas aí embaixo, bora Porque tem pouco Já tem um prédio Eu tô meio volonário Eu tô meio jogada Eu diria que é coisa no mundo, velho Ó, se alguém achar uma coroia vertical e me fala Tem que ir na live aí, Max ou o outro? Fabiano Fabiano, outro pé Fabiano da live Tira vocês aí em cima, mano Deixa eu ver se eu acho aí Não é boot não, se liga Boa Já amassou apresentando a live Também diz a live dos kills Fala tu A live dos kills E é boot não, é boot não que tá se mexendo de lado ali Vem cá Streama por onde, mano? É pelo YouTube YouTube Fala mano eu tropei um macaque dentro velho, não sei se alguém tá precisando eu também não curto não se alguém achar cara aí eu troco por SKS o compensador aqui galera, compensador, lusa quero tirar essa casinha aqui da frente, aquela desigualdade ele já tá com as 2x? tá com o que aí? só 2x? menininho só fala beleza, que nome da live mano? só falar, não tem nem de ver meu sobrinho eu não tenho nem de ver, só pra falar é meu sobrinho mas eu só ouvi ele falar beleza até agora? não, mas ele tá no celular, então é meio complicado ficar ah não, bota o pé, bota o pé, tem um amigo que eu jogo e o cara joga pelo celular, vou falar assim moleque da bala é, ele é meio novato ainda não, mas é assim que aprende, começando de novo assim novato? se esse cara não vira o pro player da aula pra nós então o melhor jogadores do Hummer começaram tudo de novo velho sol, pub, tudo novo tecnoche na área não é o pub mesmo, nem O ruim deles é que você fala assim, ó, silêncio, tá querendo os passos ali, a gente vai só falar, falar, falar e te morto, pelo menos isso. Aí não, aí é caúcha. Então. Tirar a calça dos moleques, falando a dele. Aí é caúcha. Ela da puta. Putzão do caralho. Mano, eu vou trocar um rolê aqui pra vocês, ó, com o compensador. Ô, Gênios. Quem que é? Cadê você, Gênios? Quer me dar, mano? Ô, você não quer trocar essa... Você tá com o quê? Que arma que você tá aí? Você não quer me dar, mano? Eu tô com a SKS. Essa é 24, você não quer me dar, mano? Ah, ô louco, humilde. Então, dá lá pra mim. Ah, mano, eu jogo bem, mano. Bem, não vou falar que eu jogo muito, porque eu vou fazer merda e vou perder o jogo. Eu vou bater, mano. Pega a C. Calma aí. Eu jogo bem, mano. Só que tem dia que meus dedos tá lagado. É a primeira do dia. Ô, vem, corre pra dentro, corre pra baixo. Corre pra baixo. Joga com ela, pô. Joga com ela. Joga com ela, joga com ela. Não, joga com ela, joga com ela. Eu não sei jogar. Pode pegar aqui, senão, milho. Traz aqui, traz aqui, mano. Vem pra cá, vem pra cá embaixo. Toma o bagulho, não. Mas que mira que você tem aí? Eu vou te mentir, meu porra. Eu vou ficar aqui. Que mira que você tem aí? Não, eu sei. Tá aqui embaixo, mano. Eu tô com a SKS. Se não eu querer. Cadê o terceiro? Ah lá. Tá lá embaixo. Tá aqui embaixo, mano. Cadê o terceiro? Para aí, para aí, para aí, para aí. Então é esse aqui, ó. Milde demais. Fica aqui embaixo, braço. Vixe, bugou. Caralho? Caralho? É. Os caras estão fregando o braço, hein? Aqui não tem que ir lá, mas, pera aí. Deixa eu ver se eu acho. Pera aí, sim. Estou dentro da casa, ali, mano, ó. Pera aí, ô, sim. Estou jogando aqui com o Black numa live. Enfila aí, ensina aí. No bastante. Perdi visão do valor. Peguei. Coloca a cara de novo, retardadinho. Vamos ver se você tem a mãe de trocar comigo. Lá embaixo, ó. Tomou? Dale! Vai pro céu, né? Valeu. Mano, o que você faz, tá? Hum, soltar. Soltar. Vai aqui. Largo. Segurar. O que você faz o meu carinho? Só fica de lado. Tá, ele tá. Ele se aperta. Se aperta pra inclinar, ele fica. O que você faz o meu carinho? O que você faz o meu carinho? Mas eu... Ai, nem pudendo ele me der o tapa. É que de novo. O... O 3. Tá bala no maluco ali, mano. O maluco tá ali na casa. Primeira casa. Alguém tem kit 8 e confessa, hein, mano? Ah, eu tenho o parcial. O que você faz o meu carinho? O que você faz o meu carinho? Esse eu tenho, mano. Esse eu tenho. Mano, ele tá aqui no prédio da frente, no grandão. Você não tem esse laranjado aí? Vermelho, sei lá. Isso, no primeiro, mano. Tem um de trás e o da frente. Deixa eu achar ele de novo. Pera aí. Cuidado aí, mano. Cuidado aí. Eles vão picar o pé lá embaixo, na última janela. 6x é foda. 6x é foda. Ele tá vendo lá dentro. Ah, mano. Eu dou bala e o cara me derruba. Que filha da puta. Encosta ali onde eu tava. Ali você vai ter um pouquinho de cover. 6x? Quer 6x pra dar bala nesse cara lá, mano? Não, eu tô de M4-16. Não dá pra... 6x cabe nela, pô. Eu tô botando. Eu tô sem capa, mano. Tem capa aqui pra trás? Eles tão se movimentando. Eles foram pra... Pra... Tem um dentro do prédio e eles tão se movimentando aqui, ó. Tem um negro lá embaixo, 65. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Nossa, o cara me derrubou Alguém vem aqui, ele vai me finalizar Ah, vai me finalizar Tira lá a janela Finalizou Tem como alguém marcar aí que o prédio que ele tá aí? Sai daí, ele tá no prédio lá Ele vai me arrumar, você também Tá no prédio nosso Olha essa música aí, mano, tá muito alto Derrubei dois lá dentro, mano Pô, quem tá comigo? Tá o Fabio ainda, mano? Vamos vazar daqui, velho É, vamos vazar daqui Vai lá, tem um kit Valecendo aí, vai acontecendo Pega o que tá rolando O meu loot tem kit Tá, vou lá pegar Mas dá pra nós trocar então, mano Dá pra precisar pra pegar e sair voado Sem ter um loot bom Vai lá, aqui você vai Os caras tá rustando Coisando, vai lá O cara tá levantando aí Então ele vai curar Olha lá, meu kit ali, ó Carreca Tô lá embaixo Aí, é esse primeiro aí Quem é, gente, mano? Ah, vai tomar no cu Puro hacker esse filho da puta, mano Muita mentira isso aí Ô, dá outra coisa aqui em mim, mano Ih, meu Peraí, tô indo aí Acho que é outro cara que tá atirando Não, é hacker esse cara aí, mano Bota o pé que é hacker Não tem como atirar Bicho, ó Nossa, nem que eu vou dar a volta Nem que eu vou dar a volta aí Ih, você tá lá embaixo Tô, tô seis Tô, tô lá embaixo Aí você chega Ih, ele tá longe aí Quase eu tô longe pra caralho Vem, pega a M4 e joga M4 e joga Ah, isso é fácil Ele vai morrer Ah, mano Foi foda, velho Porque faltou Faltou tiro, mano Faltou A gente ruxar os caras Faltou muita coisa Foi, foi Não, mas rápido Primeiro jogo Pô, eu dei dois capas Três capas seguido, mano Nossa, o Tião Deu o cara bom pra caramba Porque o cara deu a cara Já deu dois tiros Já deu pouco Ah, mas Esse cara é hacker, mano Pode reportar esses caras Porque esse cara é hacker Não tem como, velho Dar o tiro que ele deu ali em mim Três tiros seguidos Que ele me acertou Não tem como Não tem como Ah, lá, lá Dá medo, dá medo, dá medo Nem precisa de esconder Você tem cover E os caras não estão ativendo Pega pro caramba E mete o pé Apesar que a série está pra Caras não estão ativendo Seu fone é alto É? Seu fone é alto Parece que estão A história do que eu não me ouvir A moto? É, mano A moto está Tá jogando PC, mano Tem tudo é celular? Não, eu estou no PC também Só o doizinho que é celular? É, só o Guilherme E eu também O celular aí também? Aham E no banheiro E no banheiro E no banheiro Por que porra Tá cagando? Tá cagando? Tá cagando Tenta Tá cagando? Tá cagando? Tá cagando? Tá cagando? Tá cagando? Tá cagando no T Tá cagando no T Em cima Esquerda mais esquerda 300 mais ou menos Aí, lá em cima O senhor ia lutear, Rogério 100 mil é foda, velho Lutear o que? Me fala Se eu não tenho nada Que para trás aqui Agora sai fora Olha o carro Vindo a sua esquerda Tá barulho no carro Tirar o corrido Ele não vai dar Se eles pegar atrás Você vai Só que eu burro Aí, ó É É É Como é que é seu nome? Como é que você chama? Lucas 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 Você vai querer jogar de novo? Não joga O colega meu quer jogar logo Comigo Certona Que era da puta Lola Lola aí com o Fabiano É Lola aí Maneiro, pô Tá exprimando no mesmo, doido? É Tá exprimando no mesmo? Tô exprimando Você pode entrar lá no YouTube Lá e ver Como é que é? Fala aí Deixa eu ver Deixa eu ver É live? É Transmissão Ouvio de Fabiano Alves Fabiano? Fabiano? Fabiano Alves É Passei bala Não tem É melhor do que essa sua 1p velho Cara, mas eu sou péssimo Eu sou péssimo de sniper Eu tô dizendo mais Sou péssimo de sniper Então joga com ela Então já é Então já é Bom, uma vez eu tava jogando Aí eu peguei a Eu tava com a up9 E com a K48 Ah, com a K47 Aí eu Acabou a munição Derrubei 2 Acabou a munição Da K47 Troquei No que eu troquei Eu caí Eu troquei Pode trocar com o cara Não me deu conta Não É Fabiano o que, mano? Fabiano Alves É Transmissão ao vivo Fabiano Alves Meu, o cara tá se matando Lá do outro lado Lá Ó Ó Ó O cara tá de cara É em mim É em mim Dá o Curtizinho Pra me inscrever no rolê E Batei pra sopa, Fabiano Tá na Tá na Twitch também, viu? Tem na Twitch também? Tem na Twitch também Só que a Twitch tá Desativada agora A Twitch é mais falazinha, né? O PUBG Mobile Eles não Não Tipo, eles não apoiam Mais ou menos Só o PUBG Battleground Battleground Pixel O Pixel Battleground Pixel É pra eles que tem silenciador, mano Tá perto Do lado direito também tem um pouco de bala É Cara, eles estão vindo pra Twitch E aí Encosta ali na beirada, mano Da frente Aonde aqui? Vai lá pra beirada da frente Não, da frente Da frente É, pra tua esquerda Eu até o N O cara vai vir tudo aí, mano Pra você dar bala Só fica aí parado aí O cara vai encontrar Você daí tem bala nele Vira pra tua direita O cara vai vir aí, ó O cara do carro O cara do carro O que você tá falando? É forte O cara do carro Aí, dá bala Aí, tira, tira, tira Mira, pô Mira, mira, mira Deu lado também tem Dá no pessoal do lado Porque eles não estavam tudo pagados Por causa disso Aí, ó É embaixo Cover um pouquinho pra trás Aí Morreu Aí Aí Fica aí Fica aí Rila Em cima tem 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 Tocou com o perigo Aí Trava em cima Atrás Você tem cover Você tem cover Trava lá em cima Aí Tá lá Vamos ver Nossa Já é É sorte E aí 24 Caçadinho 24 É O cara Tava trocando Com nós Aquela hora E o 8x O cara tá perturbando Meus cara Tão perturbando Por causa de internet O cara tá me perturbando Por causa de internet O meu povo tá sem Ele fica ligando toda hora Tem que ir O caminhão rompeu A fibra Tá na live Tá na live Passa a live Hum Vou Por aqui Ai Caralho Aí é foda O x4 É foda Como que ele te matou Ele viu que era player Ele tá de M24 E 8x Você viu 8x pra quê De pertinho Ele mirou assim O que O cara tá de M24 Velho O cara tá de M24 De 6x Como é que mata O cara desse Oito Um pronto Cadê o Oi Oi Olá Oi Fabiano Eu vou Tá bom E sabe o que ele vai dormir? Vai comer Ele saiu Eu já nem sou líder O único que eu matei Fabiano Foi um bote Que tava com arma De carro Nem mais longe Que eu Eu caí Dois metros De lado Cara Eita aí mano Moleque Cara Fora Moleque Cara Tá com a mãe Em casa Tá tudo Tá mal Menino O Vinícius Tá jogando Não Marcelo Marcelo Tá jogando Tá jogando Você vem falar nada No YouTube Não 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 Você falou o Daniel Porque o Daniel é chato Entrou no jogo Entrou no jogo Com vocês Nossa, parece ele. Não, ele tá de costa. E eu ainda consegui acertar você. Não foi? Acertou, deixa eu ver. Vê o capa, mas ficou. Como você sabe que foi assim? Ah, ele jogou fora. Não, é porque eu já tenho compensador, na AK é melhor. É, foi mesmo? O compensador não é melhor na AK? Na AK é meio compensador melhor. Porque a AK é de perto, você precisa de mais. Eles gostam disso aí, né? Eu gosto de silenciador também. Eu prefiro mais do signo. Eu prefiro acertar o silenciador, você acertar. Tira de longe assim, e o cara não te vê, né? Você já caiu aqui, já? Ah, mano, é muito ruim, cara. Muito leve esse troco aí. Aqui, ó. Quase não tem ninguém. Cai aqui, ó. Cai aqui, ó. Cai aqui, campo militar aqui, ó. Mas vai chegar aí, velho. É, aqui, em campo militar, em campo militar aqui. Quero ver ele. Você já conseguiu? Sete mil quilômetros. Sete mil quilômetros. É doido. Partinho. Partinho, né, Fabiano? Toda vez. Um ano assim. Forta e nove. Caraca de hack, né? Fosse filho, né? Eu tô... Tô nível três. É o YouTube? Aqui? YouTube 2? Streamlabs. Você pega no seu celular. E aqui o joguinho lá O clube de Minecraft Você desabachou? Ele vai pra Base militar mesmo Ele vai? Não tô vendo nada disso não Só tô vendo um cara aqui Aqui ó, 160 Aqui ó, 165 Se esqueceu que a minha câmera não move aqui Eu tô com o computador, a câmera não move Out mano, aperta o out move Como que você conseguiu? O cara falou pra mim Eu apertava aqui ó Aqui e uma bolinha que tem aqui Aí eu A minha bola não me Pode ser, pode ser que a cidade também é boa Tem certeza que é uma coisa Vocês vão ir na cidade aqui Eu vou lá no negocião lá Aí depois vocês passam a rua e pegam Puti a cidade inteira, mano A cidade é só pra caralho É que ali de vez em quando tem arma que eu gosto de jogar Que é a parecida com aquela caça Tá ligado? A pretona Que é? É Alarma nova Isso Caralho, perdi a vida Ó, tem gente aqui já Nossa, não só que é bom Tem gente aqui já Você pode continuar Eu não vou Vou botar Vou morrer aqui pro cara Eu tô sem arma nenhuma Eu tô sem arma nenhuma Não tem arma Vai correndo Não entrarei É um real o que que para Oi Morri Morri Nossa, ele quase ficou um ovo aqui, velho Minha vida Você ficou rodando, Fabiano Tem que catar o cara certinho Pode ficar rodando Não, mas quero ver Quero ver você Chocar bugado, filho Eu consigo matar ele Eu vou matar Você é bom demais, Vinicius É Não, não Eu sou bom Eu consigo eu matar ele Aí, não Fica ligando, não, gente É um drogado Não, o Vinicius é foda, filho Ele é fantástico Ele consegue matar todo mundo Agora, tá Pode falar, mãe Bote Caralho, ele vai precisar um kit Ele vai me dar esse capa a três Um kit urgente Vou começar a tirar só A parte de baixo É eu Vou sacar o kit de um kit, gente Botei, botei Botei, botei Botei, botei Tô levando aí pra ter uma coisa, gente Tem um só E um médio Não, pode ser Pode ser ter vantagem, mano Fica atrás, fica atrás, fica atrás Você tá no meio da rua, mano Uhum Biadão Biadão Miadão No meio da rua Não, mas eu tô tentando Naquelas casas pra ter alguma coisa ali Não, tem na sua frente aí, ô... Gênio Silva Gênio Silva Tem meio na tua frente na casa marrom Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê a mão direita? E aí 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 Sim E aí E aí, a minha frente, mano, os caras da... E eu tenho vida, mano. E aí, a minha frente, mano. E aí, a minha frente... E aí, a minha frente, mano. 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 E aí, a minha frente, mano.